Relaciona a preocupação veterano-syranian, secretário-geral do Partido Fretelin, atual primeiro-ministro Marie Alcâterin Hatete, sétimo governo constitucional, governo Unidade Nacional. Envolvemos o Partido Roto, incluimos independente. Turma e declaração completo. Naturalmente, que os presidentes se tentam com a Tirané. O governo coloquei uma coligação, inclusão, incidência parlamentar. Então, Unidade Nacional significa saída. Governo Unidade Nacional significa saída. Partido de Ticira vai representar o Parlamento de Mautama, Partido de Velha e representar o Parlamento de Mautama. O governo de Itaguarã é uma comunidade. É uma PLP, é uma Sena-Tem, é uma independente. É uma Partido de Ticira, mas não é uma saída. O governo não é direito. O veterano-syran atuzege, estamos preocupados com a situação. O programa sétimo governo não se apoia. O programa de agra-fogo, a oposição rejeita. O orçamento ratificativo atuzele o Tutsan. O governo-syran, o local, o Siquela, atuzele o Tutsan. O governo-syran, o turma, o sétimo governo-syran, a prova. Então, o povo atuzele o terrorismo e o atuzele o Tutsan. O povo atuzele o Tutsan. O povo atuzele o Tutsan e o Tutsan. E a preocupação. É normal. O veterano-syran atuzele o Hulup lutam para resolver problemas. Eles lutam para resolver problemas. Obrigado.